Eu não trato ninguém como dissidente. A gente trata como dissidente quem, por acaso, não se rende a uma vontade expressa de maioria. Os partidos que ajudam e que compõem o meu bloco são partidos que estão tratando de maneira democrática, que os deputados foram ouvidos. E quando você não é ouvido, quando você não é consultado, quando a maioria não é expressada, os deputados tendem a fazer isso. Essa eleição é eleição de deputados, não é eleição de presidentes, nem de líderes, nem de pessoas externas que decidam o voto de cada parlamentar. Então, me sinto muito à vontade, converso diariamente com todos os deputados de qualquer campo, da Câmara, de esquerda, de direita, de centro, e sempre respeitamos as diferenças ideológicas e permitimos que, no amplo debate, cada um possa exercer o seu mandato no plano público.